Você não me quer de verdade No fundo eu sou tua vaidade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre estou presa em teus laços É só você chamar que eu vou Por que você não vai embora de vez Por que não me liberta dessa Você não me quer de verdade No fundo eu sou tua vaidade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre estou presa em teus laços É só você chamar que eu vou Por que você não vai embora de vez Você não me quer de verdade No fundo eu sou tua vaidade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre estou presa em teus laços É só você chamar que eu vou Por que você não vai embora de vez Eu sempre estou presa em teus Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.